Oi, tudo bem? Eu sou a Mila Cris do blog Vestida no Cabide e nesse vídeo eu vou contar uma novidade para vocês que é sobre esse articulador para celular rosa ou pode ser chamado também de pescoço de ganso. Não sei se vocês já viram por aí esse articulador. E recentemente eu acabei comprando porque quem grava com celular, como eu, sabe o tanto que é difícil, o tanto que é complicado se você não tiver um tripé ou se também você não tiver um articulador desse. E esse articulador é muito bom para quem grava vídeo com celular, que ajuda demais para poder ajudar nas gravações. E ele também, gente, é chamado de articulador porque ele é flexível, então você consegue fazer ele ficar na posição que você quiser. Porque ele, você coloca o celular aqui, você prende o celular aqui e isso aqui você prende em algum lugar, que ele vai ficar assim, ó. Então você prende aqui e aqui você coloca o celular. Isso é muito bom para quem grava com celular, porque isso aqui ajuda demais, tanto também para assistir Netflix. Netflix, quando você estiver de bobeira, você só colocar ele em algum lugarzinho e posicionar. E você pode assistir também para tirar foto, porque isso aqui vai me ajudar muito, porque às vezes eu não tenho quem tira foto para mim de looks e tal. E isso aqui vai me ajudar demais. Então é só você posicionar ele em qualquer lugar, em qualquer lugar que ele vai parar. Você abre o celular para colocar aqui e ele vai simplesmente parar. Eu já vim em vários lugares, lugares para poder comprar. Na minha cidade agora chegou, só que o meu, eu andei pesquisando no Mercado Livre, eu queria comprar no AliExpress. Olha que o AliExpress ia demorar demais no Mercado Livre, não estava compensando pelo frete, que aí estava ficando muito mais caro. E quando chegou aqui, a festa de São Benedito na minha cidade, tinha esse articulador e eu decidi comprar, porque ele estava só R$15. E o moço acabou dando desconto para R$10. Então ele saiu super barato. Então isso aqui é uma ideia muito boa, porque ele move, como vocês podem ver, ele fica do jeito que você posicionar, do jeito que você quiser. Ele fica. Então só você usar o temporalizador do celular, que aí você coloca na quantidade de tempo que você quer que bate, você posiciona e tira a sua foto. Também para poder você assistir filme, Netflix, seriados, tanto que você, onde você coloca o temporalizador. Não, é para a sua mão não cansar, você coloca ele na posição que você quiser, que você vai poder gravar o vídeo. Ou grava o vídeo ou tirar foto, ou assistir o que você quiser. Isso aqui foi a melhor ideia, que eu acho que já fizeram, esse articulador. Porque isso aqui vai me ajudar demais, porque eu gravo com o celular. E isso vai me ajudar muito, 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 muito mesmo. Convido a vocês a se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha no vídeo. Porque você deixando o joinha no vídeo, eu vou saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo. E também o YouTube vai saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Então, um super beijo, fiquem com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho